Tecnologia e meio ambiente juntos, esse é o tema do torneio de robótica que está acontecendo aqui em Goiânia. Os alunos que participam da competição apresentaram alguns trabalhos que propõem soluções inovadoras para a crise hídrica. 36 equipes formadas por estudantes a partir de 9 anos de idade vieram disputar o torneio de robótica que propõe soluções inovadoras para a crise da água. Alunos de escolas de todo o Centro-Oeste vieram participar da etapa regional da competição com uma única meta, chegar à etapa nacional em Curitiba no ano que vem. Mas para chegar lá são muitos desafios. O primeiro deles é pensar em como resolver um problema envolvendo o consumo de água. Essa equipe que veio de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, trouxe um projeto de cisterna em escolas rurais para ajudar a proteger o rio da região. A ideia é criar um biodigestor nessas escolas afastadas para conseguir fazer o processo de purificação da água. E com isso é um projeto multidisciplinar que vai incluir dois processos, tanto de replantação quanto de purificação da água. Porque a água que eles levam não dá para ser consumida, mas dá para regar outras plantas em áreas de reflorestamento. Já essa equipe de Goiânia pensou em um hidrômetro individual para ser instalado dentro de casa, nas torneiras e nos chuveiros. Então a pessoa pode saber quanto de água ela está gastando e qual vai ser o valor da fatura. Mas não adiantaria nada a gente saber desse valor e não poder fazer nada sobre isso. Então a gente acrescentou uma válvula solenoide que trava ou libera o fluxo da água. Então quando eu estou gastando muito, eu travo o fluxo da água para poder diminuir os gastos. Depois de desenvolver o estudo, os alunos precisam montar robôs feitos com peças de Lego. E esse é um trabalho de equipe complexo. Os alunos de Rio Verde somaram experiências na hora de construir o robô. E querem voltar para casa classificados para a próxima etapa da competição. Bom, esse ano é o nosso primeiro. Só que nós temos mentores que já vieram ano passado, em outros anos. E eles passaram um pouco da experiência deles para nós. Nos ensinaram tudo que a gente sabe para desenvolver os anexos. E eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente espera o melhor desse ano. Com os robôs prontos, é hora de colocar os equipamentos para funcionar. Eles precisam cumprir desafios em mesas como essa. Cada obstáculo faz parte do circuito e a prova dura dois minutos e meio. Outro desafio é o barulho. As equipes precisam aprender a se concentrar, mesmo no meio de toda essa animação. O barulho é o momento de dizer assim, é possível pensar, disputar, andar, conversar, mostrar o seu projeto aí nos pitches. Sem precisar ser naquela coisa de uma pessoa fala e todo mundo escuta. Então o Vitor, que é o grande animador, desde o primeiro torneio, promove esse barulho. E aí é, barulho com música, com dança, com alegria, para dizer, olha, é possível você aprender mesmo com barulho. Parece inacreditável, mas é possível. A competição vai até sábado no SESI Vila Canaã e já está em sua quinta edição. Apesar do clima competitivo entre as equipes, o maior objetivo do evento é conscientizar os adolescentes para a construção de um mundo mais sustentável. Esse torneio, ele não fica somente com o robô. Ele tem uma parte de pesquisa. E a temática deste ano é sobre a água. Então, neste espaço aqui, nos vários pitches, vários projetos estão sendo apresentados com ideias muito criativas, muito interessantes, sobre essa temática, sobre a água. Então, vamos lá.